Bom, saiu umas imagens novas do storyboard dessa vez do Silent Running. Primeiro temos esse monstro aqui, né? Que é aquele demônio que aparece lá no videoclipe. Bom, tem uma imagem aqui da de costa, né? Com o bundão dele aqui, enfim, sem roupas. Ele andando aqui, a caverna onde se encontra parece bem maior do que no videoclipe. E por fim, o seu rosto, né? Ele parece um gorila, né? Bem diferente dessa versão aqui dele. Aqui ele parece muito mais um humanoide, né? Ele parece mais uma pessoa mesmo. Aqui, vocês podem ver que ele até anda com um gorila mesmo. Então eu acho que seria um demônio gorila, mas eu não sei também por que eles mudaram isso. Eu acho até que na versão final tá até mais macabro. Outras imagens também que eles lançaram é a introdução. É uma cena deletada onde mostra o Murdoch, o Russo e a Nudo chegando com aquele carro voador para salvar o Tudia. Dá pra ver que eles estão aqui nas ruas de Hollywood. Esse carro onde eles estão é esse carro aqui, ó. Ele apareceu já algumas vezes. Inclusive, ele aparece no plano do Murdoch. Ele seria muito importante para a realização do Grock Island, mas obviamente foi descartado. Eu não sei se ia ter mais coisas sobre ele, mas que foi descartado depois. Mas enfim, é um carro que lembra muito o carro dos Ojetsons, né? Um carro voador aqui. Então dá pra ver que eles estão andando pelas ruas. E dá pra ver aqui que eles estão bem aterrorizados, né? Mesmo o Russo, né? Que tava feliz de dirigir aqui. Inclusive, é a primeira imagem dele do Russo em que ele parece que tá de boa, né? Talvez eles deletaram isso porque não faria tanto sentido ele dirigir aqui, né? Ele não tava muito bem, né? Ele tinha acabado de decifrar o The Seck Channel, então ele tava meio mal. Mas enfim, provavelmente nos próximos dias o Willard vai continuar postando os stories de cenas deletadas de coisas alternativas e a gente vai continuar comentando.